Você sabe que day trader é o que mais ganha dinheiro no concurso, né? Com certeza, tem maluco que vendeu 100 milhões em um ano. Olha aí, hein, pessoal, não vamos falar nome, né? 100 milhões, 100 milhões de reais, né? De reais, é isso. Só que aquela, é uma carreira que também não é sustentável, vende isso em um ano, nunca mais. Então é o tipo de coisa, porque tipo, o cara, sei lá, 90% de quem fez aquela estratégia ali não vai conseguir. Teoricamente, se a gente pegar aquelas pesquisas lá, e os estudos, 95% dos alunos dessas pessoas perderam todo o dinheiro. Mas é nítido, porque aí depois também você pega esses caras, você vai lá fazer um curso de buy and hold ali, você pega um monte de gente que já fez curso de trade e tal. Mas esse cara, eu não vou nem xingar, ficar puto, porque eu falo, esse cara é a porta de entrada, é a porta de entrada para aquilo ali. Então assim, todo mundo que você conhece entrou na bolsa e perdeu dinheiro. Todo mundo que você conhece, o cara entrou na bolsa perdendo dinheiro. Então você pega os maiores investidores. E tem muita gente que te segue, eu falo contigo, o podcast é teu, eu já estou entrevistando aqui, eu falo para caralho. Tem muita coisa de golpe que te segue a galera, que fala, puta, cara, caí num golpe, agora invisto sério. Tipo o quê? Pirâmide, cripto, cripto. Muito tem pirâmide, tem pirâmide que eu descubro que o cara está na pirâmide para ele. O cara vai me mandar, eu falo, putz, isso é pirâmide. Às vezes o cara consegue sair a tempo, às vezes não consegue. Então é isso, rola para caramba. No Brasil tem muito golpe, né? Muito golpe. Tem cara dessas salas de coisa ao vivo, que o cara vai ensinar a galera ali. E o cara está claramente manipulando mesmo, porque ele posta, ele ganha na minutagem, né? Chama scalper ali, o cara veste intraday. Já viu isso? É no meio dos minutos ali, um para o outro. Só que o cara posta com certo atraso as operações. Ele está sempre ganhando nas operações ali. E aí o cara me manda, eu falo, cara, está atrasado. Você percebe que o seu relógio não está coincidindo com aquele relógio ali? É tipo, trava o relógio, pergunta que horas são para ele e trava o seu relógio junto com o dele. E aí você vai ver que as operações vão começar a atrasar. Aí o cara pega o golpe, entendeu? Eu sempre falo, pô, isso é sala de trade ao vivo. Mas o cara ganha em X. Eu falo, cara, não está ganhando em X. Ele está jogando com você. É o relógio, a disparidade de relógio que existe entre vocês. Já me contaram de golpes? Porque com o tema a gente vai escutando, né? De golpes de cara assim, de trade, alguma coisa. Que ele tem conta em duas corretoras. Isso pra caralho. E toma loss em uma, ganha em outra e coloca. Por exemplo, o cara alavanca a compra de índice numa e a venda na outra. Aí o que bomba ele, olha aí a galera... E a nota de corretagem de algumas plataformas, como são da mesma empresa, elas são idênticas. Então você consegue travar. É fora. E aí a galera paga. Aí você entra num grupo pago, pagando mil reais. O cara põe mil pessoas, um milhão. E é esse o ponto. E aí assim, quando eu vejo... Às vezes eu fico muito puto, porque eu vou vendo essas coisas. E aí é isso que eu prefiro falar pro cara. Cara, não vai dar certo de jeito nenhum, porque eu evito o cara cair no golpe. Cara, se eu estou evitando 95% das pessoas e tem ali um grupo de profissionais que o cara trabalha sério dessa maneira com alguma coisa, eu nunca vi o cara que trabalha sério vendendo produto, porque pro trade não faria sentido. Você vai vender a sua estratégia pro outro cara, que a sua estratégia que você descobriu que dá ganho. É meio complicado, porque no investimento mesmo, o cara entra com você ali porque ele te ajuda. Ele valoriza suas ações, vocês estão ali naquela empresa, vocês vão receber os dividendos da mesma forma, não muda nada, as ações estão vendendo de mercado secundário. Você não tem um conflito. Se você investe numa empresa e você acertou a empresa ali e você fala dela pra mim e eu invisto também, você não perde nada. A gente comprou ações no mercado secundário. Tipo, 10 fundos imobiliários. Se eu tiver, você tiver e mais 10 pessoas tiverem, tá bom pra todo mundo. Tá bom pra todo mundo. A gente vai ganhar o mesmo tanto ali. O máximo que vai acontecer é uma valorização das cotas. Se a gente fala ali, não dá muito. Mas não dá, a gente não tem liquidez pra isso. Então, assim, a gente não consegue ser grande pra isso. Agora, pro trade não é assim que funciona. O maluco tem uma estratégia vencedora ali e ele tá tirando dinheiro da mão do outro. Então, se ele explica, se ele ensina o jogo, porque até o Pitão falou disso aqui, que o Pitão foi trader durante muito tempo. Se ele ensina o jogo pro outro cara, fodeu. Porque ele tem uma estratégia que ele opera ali, contrato de milho, por exemplo. Ele opera ali. Se ele explica pro cara qual é o ponto, aquele dinheiro ia vir pra mão dele. Então, se ele explica pro cara o ponto de saída ali, na verdade, ele se fodeu. E todos eles estão operando no mesmo gráfico. É que a gente acaba operando num nicho do ganha-ganha, né? Do ganha-ganha. É o que a gente trabalha. Então, assim, quanto mais gente... Dá pra eu ganhar, pra toda a galera ganhar e continuar ganhando, né? Só as empresas. Falamos de dividendo. Puta, não vai dividir entre a gente. O número de ações é finito. É ali normal, tá? É equilibrado ali e todo mundo vai ganhar o mesmo dinheiro. O máximo que acontece é a gente ter mais IPO, a gente ter mais empresas no mercado, a gente ter uma valorização das cotas se mais gente entra no mercado. É isso. E essa valorização das cotas está atrelada ao negócio. Então, você não vai ter um... Buf!